E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Depois de a gente ter sorteado 20 códigos de 3 dólares para a rapaziada, já emendei com um sorteiozinho. É a famosa frase, o último será o primeiro, né? Mano W2, Paulo Print está no Discord. Um dos meninos que ganhou os 3 dólares falou que profitou 20 dólares. Tá aí, com o código. Um dólar, virou 20. O cara ganhou o código de 3 dólar, fez uns aprimoramentos e saiu com uma skin de 20. Chegou o meu dia. 2 dólar virou 130. Fala dele. Vamos depositar via PicPay. Usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus, vou depositar 92 dólares. Que é 50 mais 42 do chorinho invertido. 92. Mano, eu vou na estratégia do chat hoje de novo. A estratégia do chat é basicamente o Papunpei remasterizado. Tá lá, Cláudia. 128 dólares. O que a gente vai fazer aqui? Aprimoramento. Na real, a gente vai vir aqui, ó. Aprimoramento. 1, 2, 3. A gente vê aqui, ó. Longe, longe e perto. Longe. Longe, longe, longe. Pela tática do chat, pela tática do chat, agora já é o tiro, velho. Eu fico com um certo receio, velho. Mas pela estratégia do chat, agora é o tiro, velho. Tá vendo? A estratégia do chat é uma merda, velho. Pá. Pum. Feio. E agora sim. A minha estratégia é a verdadeira boa, tá ligado? Se eu tivesse feito a minha estratégia, seguindo o meu raciocínio... Caralho, eu não teria ganho na real. Eu não, né? O inscrito. Porque veio aqui, ó. Eu ia esquipar esse. Caralho, olha esse daqui, velho. Aqui foi o que deu bom. Olha esse daqui, velho. 96. Ai, meu Deus do céu. Tá lá, irmão. Faquinha pra tu humilde. Humildemente. Caramba, ele sem talento. Obrigado pela moral aí, irmão. Ele deposita sempre usando o cupom sorte. Obrigado pela moral, irmão. De verdade mesmo. Já vamos aqui verificando o status da compra. 1, 2, 3, 4, 5. A gente pode abrir essas 5 caixas aqui pra ele. E o que a gente vai fazer? A gente vai em busca de uma luva. Ontem, a gente conseguiu faca e luva pra 4 inscritos. Na verdade, pra 3 inscritos. E uma faca de 300 dólares pra um quarto inscrito. Ontem foi muito god, velho. Ontem foi muito god. Quem tava na live ontem viu o porra. Foi um absurdo o que a gente fez. Agora a gente já vem aqui, ó. Globe. E aqui a gente tá em busca de um milagre. Tome. Ai, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, quando é assim, a gente torce pro Probably Fair vir aqui embaixo, velho. Quando vem pertinho, a gente fica naquela questão. Um dólar a mais tinha pego. Ficou que mais 15 dólar pra ele. Humilde, humilde. 15 dólar. Eu ia dar o tiro de primeira, velho. 58, 33 e 15. Perfeito, velho. E agora é tipo fé. Para, para, para. Para, NT, velho. NT foi longe, velho. NT, 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 NT. Mas ganhamos a faquinha pro inscrito. É isso que importa. Tá verificando aqui o status da compra. Daqui a pouco a sua faquinha vai chegar. No pior das hipóteses, ela vai voltar. E tu troca por outra skin, fechou? TSGol.net, cupom sorte, 40% de bônus no seu depósito. O que eu vou depositar na conta de ma... Ó, caralho. Talarico de luva, velho. Talarico de luva. Olha aqui, exatamente a luva que nós tentamos ganhar pro inscrito, mano. O talarico de luva foi atrás dela, mano. Talarico de luva meteu 50 centavos. Duas vezes. O talarico da luva foi atrás da luva dele, mano. Dois tiros de 50 centavos. Dois tiros de 50 centavos e tome. Certeza que tá aí no chat, velho. Dizem que dá até, ó. Dá treta esse bagulho de ficar talaricando a skin dos outros, velho. O que que dá? Ele tá aí. Foi mal. Tive que tentar ela. Merecido. Caralho. Olha esse Proveble Fair. 9, 9, 9. Parabéns, papi. Tu obviamente usou qual cupom? Cupom sorte. 40% de bônus no teu depósito. Esqueça tudo. E aqui a gente não conseguiu pegar a luva, mas a faquinha veio. Se eu não tivesse ido na cal do chat, teria sido melhor. A gente teria pego a faca, tipo, no primeiro papapum, tei. A gente teria pego, né? Então, tá esse gonético. Pão sorte. Sorteio mensal e sorteio os relâmpagos todos os dias. Tamo junto, meus lindos. Então, esse vídeo acabou. Mas deixa de fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então, não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Para, 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 para. Tá lá! Tá lá, velho. Tem que respeitar. Acesse gol.net. A gente pegava essa faca pra ele com 4.3%. Tá bom, garantimos, garantimos, né? Nem precisava dos 33%, né, velho? Agora a gente vai atrás de uma luva. A gente vem aqui, ó, Glove. A mais barata que tiver. Aí, clã, a faquinha dele. Coisa ali. Deixa eu ver se ele já tem faca, ó. Ele não tinha faca, pelo visto. Ó, ele tem umas skins legais, inclusive. A Desert Eagle. Print String. Deixa eu ler o nome dela. Hã, eu gosto de ver, eu sou curioso. Você é meu assistente. Tá lá, você é meu assistente. Ele tem também uma AK. Essa AK que ele ganhou aqui no CSGonet. Que eu vi na conta dele aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa AK, inclusive, caríssima, hein, velho? 500 reais. Ganhou hoje no CSGonet. É sortudo, né, velho? É sortudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho